História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub, quem tá aqui atrás do Barber Gabriel, põe uma foto do Barber pra galera ver ele, que ele é lindo Agora, Gabriel, coloca uma foto do Gabriel pra galera ver quem é o editor do canal Sabe por que eu coloquei a foto dos dois? É porque sem eles nós não somos nada Eu apresento o Barber, o cara que tá fazendo tudo Ele simplesmente galera, como a gente tá no estúdio novo Ele colocou quatro iluminações aqui, duas ele tá segurando porque não tem suporte Olha lá, vocês viram? Colocou o computador pra eu poder fazer a lista pra vocês Conseguiu prender o microfone, câmera, ângulo, tudo E ainda pegou os bonés que eu vou usar aqui, eu vou explicar pra vocês mais pra frente Mas é isso aí rapaziada, vocês pediram muito Eu sei que vocês gostam muito de lista No canal sempre foi muito bem todas as listas E eu vou voltar com a lista Então todo domingo, às 18 horas Vai ter uma lista, ó Uma merda pra vocês assistirem Vai ter uma lista da hora pra vocês assistirem Do Aleijadinho, mais sexy do Brasil Com o bigode mais mal feito do Brasil Tá bom E é isso aí Eu queria agradecer, galera, esse boné aqui Eu vou até marcar ele depois lá no Instagram É do Didi Nambei, tá vendo? Foi assinado tanto pelo Igor do BR Club Quanto pelo Didi Nambei Quando eles vieram aqui pro Brasil São caras surreais e muito, muito Mildes E bora logo pra lista E a lista que a gente escolheu pra recomeçar São carros lá no Instagram Que eu, da Brasil, sigo E são carros que eu indico pra vocês A gente tá na parte 2 dessa lista Eu já fiz uma vez A gente vai incluir mais 5 carros Dos melhores carros pra se seguir no Instagram Fechou? Metinha de 1111 likes Acertei Que likezinho de teta pra fortalecer o canal Não esquece de compartilhar Pra galera descobrir E começar a seguir Instagram Os novos Que são muito bons Vale muito a pena Tamo junto E bora pro vídeo Primeiro carro da lista Mano É um carro muito, muito, muito Mas, mano Muito lindo De verdade Eu sou apaixonado Eu sou muito suspeito pra falar desse carro É um carro que eu vi lá na Eastside Customs Uma personalizadora aqui de São Paulo Eu entrei na loja Quando eu vi esse carro Eu pirei Já gravei esse carro Tem alguns trechos dele aí pra vocês Dando backfire e etc A própria Eastside faz backfire Mano O cara gastou rios de dinheiro Todo cara que personaliza carro Gasta rios de dinheiro Só que a diferença entre ele e outros carros É que ele gastou muito bem Ele comprou peças muito boas Montou um conjunto muito bom Como vocês estão vendo aí Algumas fotos rolando Esse cara tem um extremo bom gosto Pra montar carro Eu não conheço Audi A3 Que é focada em estilo Que seja mais bonita do que ele Tem muita Audi Que é mais focada em performance E etc Aí entra muito no gosto Mas de estilo Carro personalizado De estética Eu não conheço Algum carro mais bonito do que ele E, mano As fotos que ele tira Já faz um carro lindo Ser maravilhoso Tipo Mas tão bonito Tão bonito Que chega ao ponto Chega ao nível de boniteza Que eu sou É mais ou menos isso O que você tá rindo? Nossa, o cara agora vai jogar O carro no mato Eu me metei em fogo agora Sério? Nossa, velho Você acabou Para, pai Eu sou mó lindo Ah, para Pelo amor de Deus Rapaziada Comenta lá embaixo Eu sou lindo ou não sou? Eu sou praticamente O Brad Pitt cadelhante, irmão Bom, voltando aqui pra lista Agora Sem falar merda Não que seja merda Porque eu sou muito bonito Mas vale a pena Você gastar um tempinho aí Do seu dia Pra seguir esse Instagram Aldeia É um carro muito bom Mano Com som da hora Estética da hora Farol personalizado Pela Pela Derry Custom Que é um cara Que personaliza meus faróis também Vai lá, mano Tem o link de todos Todos os Instagrams Vão estar na descrição Corre lá Que vale muito a pena Pera, 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 pera Um aviso Um aviso muito importante Se você quer ganhar Um carro de graça Não é piada Não é zoeira É um carro de graça, galera De verdade Vai no primeiro link Na descrição Sorteio Jetta TSI Lá no Instagram Eu vou dar o meu Jetta TSI De graça Pra você que tá assistindo Fechou? Agora Bora voltar pros outros Instagrams Que infelizmente Não estão dando carro de graça Segundo carro da lista Na verdade Segundo o Instagram da lista Esse cara É que tem os carros Mais exclusivos Da lista Nessa parte 2 Eu estou falando Do Gaidin BR Ele é um patrocinador Do sorteio do Jetta Inclusive Mas cara Ele posta O melhor conteúdo Dos carros Que eu sigo Assim É muito legal Por que? Ele vai dar rolê Ele tira foto Tipo Aquelas fotos Mano Sensacionais Ele tira wallpaper Pra quem gosta de papel de parede Essas coisas Ele posta Mano Umas lindas Ele posta Tipo Várias vezes Conteúdo De curiosidade De informação Então Por exemplo Quantas versões teve Do Skyline Aí ele coloca Elas opções Você responde Aí depois Ele coloca a resposta Certa E coloca curiosidades Até a história Do Skyline Por exemplo Então tipo Mano Você que gosta De aprender sobre carro Gosta sobre carro Você vai gostar muito Ele tem dois carros Um ele está vendendo Que é um CRX Um Honda CRX Que está com motor de K20 A frente do Honda 96 a 2000 Com uma cor Mano Absurda Roda absurda Então você vê Tipo Você vê um cara Com um carro Mais antigo Que é conversível Que é targa Na verdade Com uma frente De um outro carro De um Honda também Com motor de Civic SI Que é o melhor motor Já feito pela Honda Na minha opinião Um dos melhores motores Que é o K20 Com uma cor Mano Que não existe outro carro igual Infelizmente ele vai vender Na moral Esse cara tem Muito bom gosto Na hora de montar Um carro japonês Não é à toa que é Gaidin Ele só posta coisa De carro japonês praticamente Já vi alguns outros carros Mas mano Quem gosta de carro Não interessa né Eu tenho minha paixão Por carro japonês Mas assisto e acompanho Vários outros carros Inclusive De cinco da lista Só tem dois carros japoneses Mas beleza E um outro carro Que é carro dele também Vocês já devem ter até visto Esse vídeo dele Que viralizou pra caralho Esse vídeo é dele Viralizou muito Por causa do Supra Que ele tem Na moral É um Supra Irmão Não tem nem o que falar Então você olha Como o Instagram Que é um dos melhores Instagrams Justamente por isso Ele posta Papel de parede Que a galera gosta muito Foto da hora Ele posta Curiosidade e informação Ele posta De um Honda Que ele montou Totalmente exclusivo Com motor de Civic SE E ele posta De um Toyota Supra E ele mora no Brasil Mano Que Instagram Louco pra se seguir E merece estar na lista né Ah E até um aviso rapaziada Se você tem algum Instagram Que indica pra gente Poder postar aqui Vai lá embaixo Comenta Que quem sabe A gente não coloca Na próxima lista Terceiro Instagram da lista A gente tá falando Na verdade assim Dos Subarus Pra quem não sabe O Subaru tem O Subaru Empresa O Subaru WRX E o Subaru WRX STI Que é a versão mais top Mais esportiva Falando do Subaru Empresa Que é o aspirado Na minha opinião Eu não conheço Nenhum Subaru Tão lindo quanto o dele É de um parceiro meu Ele faz Fazia evento Na verdade Não sei se ele tá fazendo ainda Do Leonardo Cara Ele é um cara Super super humilde Super gente boa Não é o cara Que você precisa ver Todo dia Pra ele te tratar Como um puta amigo Quando você encontra ele Ele tinha um golzinho Que na verdade Eu babava Pra quem não sabe Eu sou muito fã Do gol quadrado E ele conseguiu montar Num gol quadrado Mano sei lá Tipo você olha o carro Você falava Meu Deus Que bagulho lindo Ele não montou Nada muito diferente Só que mano O carro era lindo Em todos os detalhes Na altura certa Com tamanho de roda certa Na cor certa Na lata perfeita Aquele carro Que dá prazer de ver Que você sabe Que realmente é um projeto Porque é um carro Muito bem cuidado Porque você pega Tipo Muito carro Que é projeto E tem risco Tem uma coisa soltando Alguma coisinha assim E o carro dele Era muito bem cuidado Por isso que valia muito a pena Ver o carro dele Quando eu tava no rolê Tá ligado E ele acabou ganhando Um Subaru na rifa E depois ele preparou Todo o Subaru Rapaziada Como vocês já viram Aí nas fotos Que tão rolando Enquanto eu tô falando Mano é um Subaru Muito bonito Ele é um carro Envelopado pela Autark Eu sempre digo pra galera Não pinte Envelope É muito mais da hora Você envelopar o carro Porque você pode trocar A hora que você quer Se você rasca Você tira o adesivo Coloca o adesivo de novo Não tem que ficar levando Pra pintura nem nada E você consegue ter Cores exclusivas no carro O Subaru dele mano Tem dois nessa cor Tem o Subaru dele Tem o Subaru da Lezeballos Essa morena maravilhosa Que está aparecendo pra vocês Mas o carro dela Ainda tá em projeto O carro dele já é um projeto Muito mais avançado Se olha o kit do carro Tipo É difícil de acreditar Que o cara conseguiu chegar Num nível desse aqui no Brasil Normalmente Esse nível de personalização Tem lá na gringa Agora chegar nesse nível Aqui no Brasil Mano Puta bom gosto Na moral É um carro que eu sou fã E eu já pedi pra ele Pra ele trazer o carro Pra gravar Aqui pro Project Cars Que tem no canal E ele disse que vai trazer Vamos esperar Chegar a hora certa A gente vai pra cima Desse Subaru Pra poder fazer um videozinho Top pra vocês Porque eu não estou mais Se agravando Só carros de preparação Carros de desempenho Eu quero trazer projetos Exclusivos Mudar um pouquinho Esse conceito Eu quero trazer projetos exclusivos Eu acho que esse carro Merece muita atenção Se você quer Vai lá embaixo Comenta Ou vai no Instagram dele Que tá aparecendo aqui Pra vocês Pra vocês Ir lá pedir Falar Mano Leva logo Pra poder filmar o carro Fechou? O quarto carro da lista É um carro bonito É um carro diferente É um carro muito bem montado Porém É um carro de drift Então a gente sabe Que esteticamente Nunca vai estar perfeito Porque o carro de drift É feito pra dar a vossa espada Mas é de com certeza Uma pessoa Extremamente especial Vou até mudar aqui De boné Este boné Rapaziada Tá vendo? Aqui A aleijada é foda Tá aqui Primeiro lugar O que acontece Eu estava Na Pensilvânia Meu parceiro Ele é youtuber também Quem quiser Olha meu cabelo Como tá frio Se liga Eu tenho um monte de cabelo branco Vocês estão vendo? Mas tudo bem É o estresse que eu passo com barba Eu tava com um youtuber Chamado Kaique Ferracio E ele me indicou Uma galera que ia fazer drift Em New Jersey E eu fui até New Jersey Pra poder gravar Vocês estão vendo alguns takes aí E cara O Doug Que é o dono Desse 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 Instagram Ele É patrocinador Do sorteio do canal Também Mas mano Ele é uma pessoa De verdade Galera Ele é surreal Surreal O que esse cara Tem de humildade De simpatia Poucas pessoas Na minha vida Eu conheci Ele deve estar assistindo Esse vídeo Então Doug De verdade Saiba que Você mora de verdade No meu coração A gente gravou Ele se propôs a gravar Tudo que precisava gravar Muito vídeo dele Eu não consegui usar Porque acabei perdendo áudio Eu tava com a minha esposa Gravando Na aerobarba Então o ângulo Não ficou legal Enfim Mesmo assim Cara Ele sempre me tratou Muito 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 bem Tô com saudade De você E rapaziada Esse boné Foi quando ele foi Campeão De uma etapa Que ele participou Ele me deu o boné Como recordação Tipo É um cara Que eu vi duas Três vezes na minha vida E na hora de ir embora Ele me deu um boné Que pra ele Significava muito Que era uma coisa única E ele me deu Então eu fiz questão De usar esse boné Que faz parte Da minha coleção Mas a parte legal Do Instagram dele É que ele posta Muita coisa de drift Se você gosta de drift Gosta de BMW Vai nesse Instagram Que vale a pena Ele Mano Dá umas aceleradas Precisa de uma noção Rapaziada Tem um vídeo Que eu acho Que eu não postei Que é um dos que deu erro Ele entrou numa curva A 180 km Por hora Fazendo drift De verdade O cara pilota muito Ele vai virar Piloto profissional Vai correr na Fórmula Drift Se Deus quiser Mano Vai lá acompanhar o cara Você gosta de drift Por exemplo O João Barion O João Barion É um piloto brasileiro Que tá lá Correndo com o Corvette O João Barion Corre aqui com o 370Z E com o Mustang dele Lá a gente vai ter Um outro brasileiro Correndo se Deus quiser Ele Mano Pilota muito Eu odeio com ele Então eu sei do que eu tô falando E vale a pena Seguir o cara Se você gosta de drift Fechou? E Doug Fica aqui meu Meu agradecimento A você irmão E o quinto carro da lista É um Ford Escort Tá com toda a plotagem Do Ken Block Com aerofólio É um carro turbão É um carro até que é Famosinho já também É do Graffiti Anderline GRG É um cara De tamanho Humildade Muita gente boa O nome dele é Rodrigo Igual o meu Pra quem não sabe Eu não sou o Dub Eu não sou o Tetra Eu sou o Rodrigo E meu apelido em casa É Bob Pra quem não sabe Minha irmã me chama de Bob Minha sobrinha me chama de Bob Meu nome Não é Barba Não é Mendigo É Mendigo sim Não é Mendigo Tá no RG Galera Tá no RG Mendigo de Melo Tá Meu nome é Gustavo Tá gente Só pra É Mendigo É sério Eu tenho certeza disso Mano o carro dele Tipo o ronco bonito É um carro forte E o mais da hora rapaziada É um carro diferente É um carro envelopado Como eu sempre digo pra vocês Envelope Não pinte Tem um kit da hora Ele montou um conjunto Muito bonito E ele também faz parte Do canal do Lucas Fontana Que é o Lucas Adalto Super Então ele posta Muito conteúdo legal De making off Ele posta Coisa que tá fazendo Que ainda vai sair no canal Do Lucas Ele já posta Posta muita coisa de carro E de informação também Então é um carro Tipo É um Instagram de carro Legal Mas é um Instagram De uma pessoa legal Também pra você seguir A gente se conheceu Numa oportunidade Muito engraçada Quem quiser saber Vai lá no Instagram dele E pergunta Eu não vou ficar perdendo O tempo do vídeo Aqui contando Mas Eu acho que o cara Alcançou um nível Muito bom De personalização E as ideias Que ele tem trazido Que eu acompanho No Instagram dele São ideias muito legais Pra você Que gosta de carro Igual no Guide Esse Instagram Também é um Instagram Que dá umas dicas legais Mais focado em mecânica O Guide É mais de história Mais de carro japonês E etc Acho que esses são Os 5 carros Da parte 2 Da lista Os melhores carros Para você seguir no Instagram Muito obrigado Por ter me assistido Tamo junto Um beijo Um beijo do Tetra E é nóis Um beijo do Tetra E é nóis Um beijo do Tetra